Sim 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 seventh Hoje é que maje, rage é sabendo Hoje é que maje, rage é sabendo Hoje é que maje, rage é sabendo Hoje é que maje Em morio E para o senhor limbo O stärma de comoLA É pra muito senhor de portadas que nos tankam como Jande É pra muito senhor de portadas que nos tankam como Jande É pra muy senhor de portadas que nos tá aqui ó, como Jande Soho e não está aqui ó Mister Só do meu sangue, só do meu sangue Só do meu sangue, só do meu sangue Só do meu sangue, só do meu sangue É pra minha gente que é chão, mano É pra minha vida e me inteleva assim, mano Boy, é pra esse hoje Miss Dali, manhã pode gastar E a gente que é chão, mano Como se me chamar Ui, meninoj, só do meu sangue 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 Se te sabe me deve viver que morrer No avenir é o bocante de cantos Se devem me o seu domor E pede a gente de rindo porra E pede a siro e pila mundo Lique sabo Hoje te mancha Lique sabo Ou jeg tim anjo-li que sabola Ou jeg tim anjo-li que sabola Ou jeg tim anjo-li que sabola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL